Oi, Casa GNT! Quer ver uma dica super legal que dá pra fazer aí na sua casa? Dá-se uma olhada! Gustavo e Cassiano são um casal bem divertido que se conhecem desde a época da faculdade. Falando em faculdade, o quarto deles tem um ar de improvisado, com cara de república. Daqueles que você vai compondo móveis a partir do que você vai ganhando, do que você vai pegando de outros espaços, nada com personalidade. Eu imaginei pra eles um espaço mais contemporâneo, com tons diferentes, dado que eles disseram que gostam bastante de cores. E pra parede deles eu imaginei um tom de azul. E pra criar um ambiente onde o azul se faz bastante presente, eu pensei num sofá num tom de azul mais escuro. O Gustavo disse que não gosta muito de laranja, mas eu tenho que ser ousada nesse sentido e trazer tons de laranja num quadro, em almofadas e também no estofado novo da poltrona, que eles também ganharam na época da faculdade. E pensando em imobiliário pra esse espaço, eu imaginei uma bancada e prateleiras em pinos, com detalhe em serralheria preta, e um baú pra eles organizarem os objetos de quem for visitar os dois. Esse num tom mais escuro. E as cadeiras pra bancada, eu imagino elas num estofado de cor e no marrom. Bom, pensando em texturas e tecidos, eu imagino uma manta pra esse sofá. E pra criar um contraste, dar um toque de vida, algumas vegetações. Bom, conversei com a Lara e com o André e percebi que a decoração desse quarto precisa ter a cara dos dois. Hoje uma grande reclamação da Lara é que o quarto é muito mais com a cara do André do que dela. A Lara deixou bem claro que o André é meio acumulador. Ele tem muitos objetos, ele vai colecionando coisas, e tudo isso fica meio bagunçado. E o André me disse que ele gosta dessa bagunça e tem algumas referências dos anos 70. Focada na referência dos anos 70, eu imaginei três cores, amarelo, vermelho e verde, em nichos que vão formar uma grande prateleira. Pra quebrar um pouco essas cores da prateleira, eu pensei numa parede de um tom claro, um tom pastel, de um pêssego bem clarinho. Em uma das paredes eu quero destacar o imobiliário. Então eu pensei em usar o mesmo verde que vai pros nichos da prateleira pra destacar, no caso, uma poltrona nova. A poltrona hoje é uma grande questão pra Lara e pro André. Eles têm uma poltrona que ela odeia, ela acha horrível. Mas o André gosta muito da poltrona porque ele gosta de chegar no final do dia, do trabalho, sentar e ler um livro. É um espaço de descanso pra ele. Eu vou substituir pra uma poltrona de veludo vinho. Porque a Lara quer um ar mais sofisticado pro ambiente, ela deixou isso bem claro. Eu pensei em ter uma manta bem confortável pra trazer esse ar pra esse espaço. Ainda no mood dos anos 70, eu imaginei umas colagens com quadros decorativos. Eu acho que elas vão entrar bem na estética de um casal que coleciona vinis. Os detalhes desse cômodo, como as luminárias e mesmo alguns detalhes nessa grande estante, eu imagino em dourado, ainda puxando pra essa questão da sofisticação que a Lara pediu. Já a bancada, eu imagino ela num tom de preto neutro, dado que eu vou trabalhar cores em outros imobiliários. Por fim, como a Lara usa esse espaço pra fazer yoga, pra relaxar, eu pensei num tapete de sisal com fibras naturais, plantas pra trazer esse clima gostoso pro ambiente e, claro, alguns arranjos com flores secas pra ainda ficar dentro desse clima colorido que vai ter esse novo espaço da Lara e do André. Na casa da Lara e do André, eu escolhi um tom pastel. Ele é bem claro, suave, dá um ar acolhedor pro espaço. Eu quis fugir do branco, por isso eu optei por essa cor. Eu escolhi esse tom bem suave porque ele vai gerar um bom contraste com tons mais vibranes que vão no mobiliário. Eu queria que o mobiliário fosse o maior destaque desse quarto, por isso a parede não podia chamar muita atenção. Eu vou ter no mobiliário amarelo, verde e um tom avermegado. A dica pra você de casa que quer fugir do branco mas ainda trazer leveza e claridade pro seu ambiente é usar um tom pastel. E pra não ficar aquela coisa sem graça opte por objetos decorativos em tons vibrantes. Pro Gustavo e Cassiano eu escolhi um tom de azul mediano que vai ganhar boa parte das paredes. Eu vou combinar ela com outras cores. Vou ter um alaranjado na poltrona com um tom marrom nas cadeiras e eu vou ter tons terrosos no tapete. Como vocês podem ver, esse tom de azul combina muito com alaranjados e terrosos. E mesmo que o Gustavo tenha me dito que não gostava muito de laranja eu optei por ousar um pouco e trazer esse tom em algum mobiliário. Eu acho que vai dar um toque de elegância colorida pra esse quarto de um casal jovem e descolado. A dica que fica é que uma cor que você não gosta pode combinar muito bem com uma cor que você gosta. Então saia desse dilema do gosto e não gosto e se arrista. Na hora de pensar uma decoração você não precisa comprar tudo novo. Você pode usar o móvel que você já tem ou mesmo comprar um móvel antigo e dar uma cara nova pra eles. Assim eles ficam dentro do estilo que você escolheu. No projeto do Gustavo e Cassiano eu optei por manter a poltrona que ele já tem. Foi um presente da mãe do Gustavo e tem toda uma questão de memória afetiva com esse objeto. Eu só mudei a cor pra ela ficar dentro da decoração que eu escolhi. E aproveitando essa ideia da mãe do Gustavo eu escolhi uma poltrona antiga mudei o estofado pra um tecido de veludo e vou enviar ela pra Lara e pro André. É uma forma de trazer essa coisa que eles adoram de colecionar objetos antigos só que com uma estética mais sofisticada que foi um pedido da Lara. Gostou? Já fez alguma coisa parecida na sua casa? Então deixa o seu like e os seus comentários aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que rola aqui no caso a GNT.